Na história das ciências existe uma invisibilidade das mulheres, quando a gente lê livros didáticos sobre a história da ciência, pesquisa sobre a história da ciência, às vezes dá uma impressão de que ela é muito masculina, de que faltam relatos, experiências sobre mulheres. Então eu encontrei esse conjunto de mulheres que fizeram expedições científicas no Brasil entre 1933 e 1968, e aí me interessei pelo assunto. Quando eu fui fazer um projeto de doutorado, eu propus estudar aquelas mulheres que eu tinha encontrado nessa documentação. Eu estou pesquisando em especial duas mulheres, que é uma etnóloga chamada Wanda Ranke e uma arqueóloga, que é a Beth Migas. A Wanda Ranke é um caso muito interessante, ela era austríaca, então ela vem de Viena para o Brasil depois dos 40 anos de idade, ela tinha formação em medicina. Na época era comum a tradição de médicos antropólogos ou de etnólogos que tinham formação em medicina. Ela vem depois dos 40 anos de idade para fazer uma pesquisa etnológica no Brasil e na Argentina, e aí ela passa 25 anos pesquisando grupos indígenas do Brasil, da Bolívia, do Paraguai e da Argentina. Ela reúne muitas coleções para museus, ela escreve muitos artigos sobre esses grupos indígenas com os quais ela teve contato, ela tem uma produção extensa e ela é pouco conhecida, tanto por circular um pouco fora das instituições, então a pesquisa dela era mais no campo e menos dentro das instituições. Havia um estranhamento com uma mulher viajando sozinha naquela época para fazer pesquisas etnológicas, então a própria história não falou muito sobre ela, quando se pensa em história da etnologia, mas tem coleções enormes, ela produziu, ela reuniu um material bastante interessante e significativo sobre grupos indígenas do Brasil. Tem o caso da Beth Migas também, que foi essa arqueóloga que veio pela primeira vez no Brasil em 1948, ela era casada com um arqueólogo também, chamado Clifford Evans, mas ela não mudou o sobrenome dela, então isso garantiu uma certa autonomia na pesquisa dela. E ela ter mantido essa autonomia fez uma diferença, a gente se referenciar a ela, aos trabalhos da Beth Migas, então ela foi uma pioneira na arqueologia amazônica, ela propôs muitas hipóteses, conceitos, teorias que abriram o campo da arqueologia amazônica. Quando você olha para os livros didáticos ou para livros sobre história da ciência, existe um caráter muito masculino, existe uma história que vai lembrar de vários nomes masculinos, mas de pouquíssimos nomes femininos, e é muito importante ter essa representatividade, é muito importante para crianças, adolescentes, olharem e se verem naquela profissão, se imaginarem naquele caminho. Eu acho que a importância está aí, está em criar representatividade, em questionar estereótipos, em questionar supostas essências, em questionar capacidades diferentes, em abrir oportunidades, e propor uma ciência mais democrática. Eu vouろparar o seu poder. Eu vou fazer o seu poder. Eu Tchau, tchau.